olha só galera quem está construindo sua casa aqui dentro da minha casa é um maribondo maribondo e amarelo maribondo bastante violento chega até a ser engraçado ele está fazendo sua casa dentro da minha casa mas não vou permitir isso não vou permitir vou tentar ver se eu dou um jeito de tirar daqui eu acho que a única maneira de tirar esse maribondo que vai ser com fogo porque eu não vou mexer ele espantar porque se eu tentei espantar aqui eles voaram mas voltaram pelo mesmo local então espantando não vai resolver então é o jeito de meter fogo neles aqui só assim eu vou impedir que ele construa uma casa aqui dentro da minha casa porque aqui tem criança né esse aqui é um maribondo bastante perigoso tem uma picada muito dolorida esse maribondo aqui amarelo observe que é um maribondo amarelo muito grande e tem uma das picadas mais doloridas aí entre os maribondos maribondo portanto acho que vai ser a única solução que vai ter é eu tá colocando fogo aqui e impedindo que ele construa aqui sua casa dentro da minha casa interessante fazendo a casa dentro da minha casa bom eu vou deixar eles aqui se aquietar um pouco eles são muito distantes que eu acabei de espantar eles aqui estão aqui um pouco agitados e distante um do outro deixa se aproximar um pouco e se aproximar eu vou tá aí tocando fogo bom pessoal esse vídeo vai entrar aí para playlist de maribondos que tem meu canal e até o próximo vídeo galera e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL